E aí galera, beleza? Sou o sedouro, instrutor de salto dupla aqui na escola, queda livre. Mais um sabadão, tem uma galera maluca aí, veio a Jéssica, tudo bem Jéssica? E aí, tá preparada pro salto aí, tá nervosa? Só pouquinho. Beleza, são só 40 segundos de queda livre, 220 por hora. Tá tranquilo, tá fácil? Eu dou isso aqui na castela aqui, ó. Eu dou isso aqui na castela todo dia. Então hoje a gente vai sem motor, a gente vai dar 220. Vem ver que legal? Preparada? Vamos treinar então, vamos ver se você lembra com esse pequeno. Vem cá comigo. Dá volta por trás aqui do carrinho, ó. Você vai deitar aqui, vai colocar sua barriga aqui, a cabeça aqui na frente. Ó, mão aqui na frente. Isso, arruma o cabelo, mão aqui na frente. E dobra bem a perna. Só isso que você tem que fazer, ó. Saiu do peão, dobrar a perna, dar risada, bate no seu ombro, chica o braço. Aí a cutinha queda ali. Moleza? Moleza. Eu quero ver na porta do avião essa coragem, pode levantar. Oi! E aí, beleza? Isso aí, galera. É. É. É... 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 I am chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. You picked me up, turn me around. You set my feet on solid ground. E aí, conta pra mim como é que foi esse salto? Maravilhoso! Eu quero ir de novo! Muito demais! Você curtiu a saída? Demais! Maravilha! Ai meu Deus! O meu ouvido Júnior dele tá sofrendo um pouco! Vai a vida e deixa na boca que melhora! Parabéns por seu salto, espero que você tenha gostado de verdade! Amei! E vou voltar no meu escritório pra sempre aí! Beleza? Com certeza! Júnior! Nossa, a depressão é de adrenalina, é o que me move. Vai virar paraquedista? Vou virar paraquedista. Onde que eu começo? Isso aí, parabéns, vem com a gente, queda livre.